A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá amigos, nós estamos assim, passando um pouquinho do meio do livro Paulo Estevam, né? Esse programa, ensinamentos de Paulo de Tarso, trazendo para nós tantas lições. Mas essas lições vividas pelo Saulo, que agora, nós estamos na página 306, que é exatamente nesse momento que ele transforma o nome dele de Saulo para Paulo, em homenagem ao Proconso, que teve uma cura. E nessa nova mudança, realmente, nessa perspectiva de vida, nessa mudança total de como o Paulo agora vê a vida, como ele se enxerga, como ele já se conhece. E a convicção dele de, agora, dar passos largos rumo ao progresso espiritual. Então, esta é a nossa caminhada. Todos nós trilharemos esse caminho rumo à perfeição. Mas a gente precisa parar para pensar, para nós fazermos a nossa caminhada. Então, nesse momento, aqui, ele está conversando com um judeu, que ganha a vida curando também as pessoas, como alguém que está ali dando suporte espiritual. Só que ele ganha para isto. E ele está querendo saber quanto é que o Saulo, quanto é que o Paulo agora está cobrando. E o Paulo falou que o pagamento dele é uma consciência tranquila, é uma ligação mais íntima com Deus. Então, esse camarada, o Saulo convida ele para ler sobre as leis. E aí ele abre o Evangelho e o camarada fala que o Evangelho não lhe diz nada, não tem nenhum significado. Então, o Saulo pede para ele abrir qualquer parte do livro lá do judaísmo. E ele diz que ele só pode ler de joelhos. E aí o Saulo responde para ele, podeis ler como quiseres, porque o ato de compreender é o que nos interessa antes de tudo. Foi uma grande lição para todos nós, um grande ensinamento, que a gente, para ler, nós precisamos compreender. Não importa de que maneira se leia, justamente para que a gente fuja dos rituais, para que a gente fuja do maravilhoso, do milagre, que a gente fuja do sagrado, mas que a gente compreenda o que está escrito, que a gente compreenda e coloque em prática as orientações de Jesus. Então, Emmanuel diz, aqui na página 306, que, assinalando suas presunções farisaicas, o charlatão ajoelhou-se e abriu solenemente o texto. Sob o olhar sereno e perqueridor do ex-rabino, o velho israelita fez-se pálido. Esboçou um gesto para se abstrair da leitura, mas Paulo percebeu o movimento sutil e, aproximando-se, falou com alguma veemência. Leamos a mensagem permanente dos emissários de Deus. Tratava-se de um fragmento dos provérbios, que Bargesos pronunciou em voz alta com enorme desapontamento. E estava escrito assim, Duas coisas te pedi, mas não mais negues. Antes que eu morra, afasta de mim as vaidades e as mentiras. Não me deis nem a pobreza nem a riqueza. Concede-me apenas o alimento de quem necessito. Para não acontecer que, estando farto, eu te negue e pergunte, Quem é Jeová? Ou que, estando pobre, me ponha a furtar e profone o nome de meu Deus. Então, isso aí foi um recurso que o Paulo usou dele ler alguma coisa para meditar. E fica esse ensinamento para todos nós. Se estivermos com a cabeça conturbada, se quisermos tomar uma decisão, se quisermos um conselho, que a gente abra o Evangelho. Tem tantos livros com mensagens maravilhosas de ensinamento. O livro, na verdade, o livro é remédio. A Rádio Rio de Janeiro, eu falo, nós precisamos da rádio. Porque a rádio é um remédio vivo. A toda hora, falando frases, ditando, tantas coisas maravilhosas que podem salvar nós de nós mesmos. Então, nós precisamos da rádio. Remédio. Os livros são remédios para a alma. Da mesma forma que o Paulo aqui receitou para ele ler, fazer uma leitura e uma reflexão. E aí o Emmanuel disse que o mago levantou-se atarentado. O próprio missionário estava surpreso. E Paulo interroga, Vistes, amigo, a palavra da verdade é muito eloquente. Será grande talismã na existência o sabermos viver com os nossos próprios recursos sem exorbitar do necessário ao nosso enriquecimento espiritual. Então, o Saulo aqui dá esse ensinamento que nós vamos viver com o nosso trabalho para falar sobre o Cristo, falar sobre Deus, estar a serviço de Deus para curar, orientar, ser fraternal, acolher. Isto é uma decisão pessoal, isto é uma entrega, isto é um serviço e nós não podemos cobrar. E aí o charlatão responde, efetivamente, este processo de consultas é muito interessante. Vou meditar seriamente na experiência de hoje. Logo em seguida, se despedia depois de mastigar alguns monossílabos que mal disfarçavam a perturbação que todo o empolgara. Impressionado, o tecelão consagrado ao Cristo anotou as profundas exortações para consolidar o seu programa de atividades espirituais isento de interesses inferiores. A missão permaneceu em Neapafos, ainda há alguns dias, sobrecarregada de muito trabalho. João Marcos colaborava com os recursos ao seu alcance. Todavia, de vez em quando, Barnabé surpreendia-o entristecido e queixoso. Não esperava encontrar tão vultosa cota de trabalho. Então, o próprio João Marcos sente esse trabalho árduo. E aí, o Paulo fala, mas assim é melhor. O serviço do bem é a muralha defensiva das tentações. Este é um outro ensinamento para todos nós. É aquele ditado, cabeça vazia, oficina do demônio. E é isso mesmo. Nós precisamos estar no serviço do bem, porque isto sim vai fazer com que a gente não se perca, porque nós vamos ter um foco, um trabalho no bem. E aí, o Emmanuel diz que o rapaz conformava-se, contudo, sua contrariedade era evidente. Além disso, fiel observador do judaísmo, não obstante a paixão pelo evangelho, o filho de Maria Marcos sentia grandes escrúpulos com a largueza de vistas do tio e do missionário, relativamente aos gentios. Desejava servir a Jesus, sim, de todo o coração, mas não podia distanciar o mestre das tradições do berço. Então, esse momento aí de dúvidas, quer um, mas o receio de fugir das tradições judaicas. E aí, o Emmanuel diz que enquanto as sementes lançadas em Chipre começavam a germinar na terra dos corações, os trabalhadores do Messias abandonavam Neapafos, absorvidos em vastas esperanças. Depois de muito confabularem, Paulo e Barnabé resolveram estender a missão aos povos de panfilha, com grande escândalo para João Marcos, que se admirava de semelhante ao vitre. E aí, o rapaz, o João Marcos, fala, mas que fazermos com essa gente tão estranha? Sabemos em Jerusalém que essa província é povoada por criaturas supinamente ignorantes e ademais que ali existem ladrões por toda parte. É, gente, esse é um grande ensinamento aqui, porque o João Marcos, ele também nos representa, quando muitas vezes nós achamos que não vale a pena determinados tipos de trabalho, com determinados grupos, muitas vezes nós, espíritas, fazemos uma divisão na casa espírita dos assistidos. Ou seja, os colaboradores, os voluntários, os espíritas, acessam a casa todos os dias. Os assistidos têm dia e hora marcada. Será que deve ser assim? Porque a gente vê na Casa do Caminho como a referência de uma casa espírita. Nós precisamos enxergar na Casa do Caminho um modelo de uma casa, onde há as questões financeiras, administrativas, sociais, doutrinárias. Mas será que nós fazemos uma distinção? Porque nós estamos percebendo aqui que os próprios apóstolos faziam essa distinção. Porque isso pertence ao ser humano. Nós não estamos condenando nem apontando nada, nenhuma casa. mas que cada um faça uma reflexão individual. Porque aqui o João Marcos está fazendo essa divisão dos assistidos. E aí o Paulo fala, no entanto, penso que devemos procurar a região justamente por isso. Para outros, uma viagem a Alexandria pode oferecer maior interesse. mas todos esses grandes centros estão cheios de mestres da palavra. Possuem sinagogas importantes, conhecimentos elevados, grandes expoentes de ciência e riqueza. Se não servem a Deus, é por má vontade ou endurecimento do coração. A panfilha, que é o localzinho, a cidadela, ao contrário, é muito pobre, rudimentar e carecente de luz espiritual. Antes de ensinar em Jerusalém, o mestre preferiu manifestar-se em Cafarnaum e em outras aldeias quase anônimas da Galiléia. Bom, aqui o Paulo resgata essa ação de Jesus e trazendo para nós esse ensinamento para que a gente procure os necessitados, que a gente sirva aos mais pobres. Mas esse pobre aqui é para que a gente vá a eles, que a gente não faça essa distinção. Muito bem lembrado a Madre Teresa de Calcutá quando ela resolveu ir para a Índia, justamente aquele lugar onde precisava falar sobre o Cristo, mas não no discurso, mas sim nas ações. então que a gente busque como ele está falando aqui. Olha, tem muita gente e mestre das palavras que aonde vai sabe muito bem falar e as pessoas que sabem ouvir. Mas e os mais necessitados? Então que a gente busque essas pessoas, que a gente não faça mais a distinção dia e horário dessas pessoas serem atendidas, mas que a gente crie mecanismo de estarem envolvidas com essas pessoas, porque o ensinamento desse livro é para que a gente mude, é para que a gente vá por essa trilha, que a Casa do Caminho ela é um ícone de como deve funcionar uma Casa Espírita, porque ele aborda todos os problemas, mas em compensação ele dá todas as soluções, todas as diretrizes. E ele continua falando. Ante o argumento irretorquível, João absteve-se de insistir. Dentro de poucos dias, singela embarcação deixava-os em Atalha, onde Paulo e Barnabé encontraram um singular encanto nas paisagens que circundavam o cestro. Nessa localidade, muito pobre, pregaram a Boa Nova ao ar livre, com êxito imenso. mais um outro ensinamento aí, ele como Jesus falava ao ar livre, sem ter o local específico, mas falar ao ar livre. Observando no companheiro um traço superior, Barnabé, como que entregar a chefia do movimento ao ex-rabino, cuja palavra então, sabia despertar encantadores os arrebatamentos. O povo simples acolheu a pregação de Paulo com profundo interesse. Ele falava de Jesus como de um príncipe celestial que visitar o mundo e for esperar os súditos amados na esfera da glorificação espiritual. Via-se a atenção que os habitantes de Atalha dispensaram o assunto. Alguns pediram cópias das lições do Evangelho. Outros procuravam obsequiar os mensageiros do Mestre com o que possuíam de melhor. Muito comovidos, os apóstolos recebiam as carinhosas dádivas dos novos amigos que quase sempre se constituíam em pratos de pão, laranjas ou peixe. E aí nós estamos vendo que aqueles mais simples entendiam muito bem. A permanência na localidade trouxera novos problemas. Era indispensável alguma atividade culinária. Barnabé delicadamente designou o sobrinho para o misté, mas o rapaz não conseguia disfarçar a contrariedade. Notando-lhe o constrangimento, Paulo adiantou-se pressuroso. não nos impressionemos com os problemas naturais. Procuremos restringir doravante as necessidades e gostos alimentares. Comeremos apenas pão, frutas, mel e peixe. Des tarde, o trabalho de cozinha ficará simplificado e reduzido à preparação dos peixes assados, no que tenho grande prática, desde o meu retiro lá no Tauro. Que João não me amofine com o problema, pois é justo que essa parte fique a meu cargo. Não obstante a atitude generosa de Paulo, o rapaz continuou acabrunhado. Em breve, a missão alugava um barco, largando-se para Perge. Nesta cidade, de regular importância para a região em que se localizava, anunciaram o Evangelho com imensa dedicação. Na pequena sinagoga, encheram o sábado de grande movimento. Alguns judeus e numerosos gentios, na maioria gente pobre e simples, acolheram os missionários, cheios de júbilo. As notícias do Cristo despertaram singular curiosidade e encantamento. O modesto pardieiro, alugado por Barnabé, ficava repleto de criaturas ansiosas por obter cópia das anotações de Levi. Paulo regozijava-se, experimentava alegria indefinível ao contato daqueles corações humildes e simples que lhe davam ao espírito cansado de causoística a doce impressão de virgindade espiritual. Alguns indagavam da posição de Jesus na hierarquia dos deuses do paganismo. Outros desejavam saber a razão porque haviam crucificado o Messias sem consideração aos seus elevados títulos como o mensageiro do eterno. Que é interessante porque nesse momento o paganismo ele é politeísta. Então, cada família tinha lá seu deus. Isso já é uma herança também grega que Roma herdou toda a mitologia grega. Então, tem lá o deus da caça, o deus que acolhe, o deus que defende. Enfim, então eles faziam as perguntas pertinentes àquele conhecimento que eles tinham. A região estava cheia de superstições e crendices. A cultura judaica restringia-se ao ambiente fechado das sinagogas. A missão, não obstante consagrar seu maior esforço aos israelitas, pregando no círculo dos que seguiam a lei de Moisés, interessara as camadas mais obscuras do povo, em razão das curas e do convite amoroso do evangelho, movimento esse no qual os trabalhadores de Jesus punham todo o seu empenho. Plenamente satisfeitos, Paulo e Barnabé resolveram seguir dali mesmo para Antioquia. Informado a esse respeito, João Marcos não conseguiu soptar os íntimos receios por mais tempo e perguntou, supunha que não iríamos além de Panfilha, como pois chegar até Antioquia. não temos recursos para atravessar tamanhos precipícios, as florestas estão infestadas de bandidos, o rio encaixoeirado não faculta o transo de barcas, e as noites, como dormir? Essa viagem não se pode tentar sem animais e escravos, coisas que não temos. Paulo refletiu um minuto e exclamou. Então a gente está vendo que o João Marcos era o reclamão, que colocava sempre dificuldade ao servir, colocava dificuldade na distância, colocava em tudo, e aí a gente tem que pensar, será que nós estamos agindo como o João Marcos? Será que os convites para servir estão sendo feitos para nós a cada instante e nós somos o João Marcos que a gente coloca se chove, se faz calor, se faz frio, se está distante, se a comida é boa, se não é, se o povo é pobre, se o povo é ignorante, será que nós colocamos tantos empecilhos assim na nossa caminhada espiritual quando nós somos convidados a servir? Então esse é um ensinamento interessante, e aí nesse momento Paulo refletiu e falou, ora João, quando trabalhamos para alguém devemos fazê-lo com amor, julgo que anunciar o Cristo àqueles que não conhecem em vista de suas numerosas dificuldades naturais representam uma glória para nós o espírito de serviço nunca tire a parte mais difícil para os outros o mestre não transferiu sua cruz aos companheiros em nosso caso se tivéssemos muitos escravos e cavalos não seriam não seriam eles os carregadores das responsabilidades mais pesadas no que se refere às questões propriamente materiais o trabalho de Jesus entretanto é tão grande aos nossos olhos que devemos disputar aos outros qualquer parte de sua execução em benefício próprio bom nesse ensinamento o Saulo faz essa comparação com Jesus mesmo que não transferiu sua cruz para ninguém então que a gente dê mais que a gente se esforce mais para servir que a gente se disponibilize para trabalhar em parceria com Cristo a estrada de Damasco está aí todo dia surge uma estrada de Damasco na nossa frente todos os dias a cada instante somos convidados a servir mas qual é a nossa atitude então que cada um de nós precisa porque aqui nós vamos ver que o rapaz pareceu mais angustiado a energia de Paulo era desconcertante e aí ele diz mas não seria mais prudente demandarmos Alexandria e organizar pelo menos alguns recursos mais fáceis enquanto Barnabé acompanhava o diálogo com a serenidade que ele era peculiar o Saulo fala para ele assim olha das demasiada importância aos obstáculos gente esse é um grande ensinamento reflita será que você dá demasiada importância aos obstáculos porque isto aqui é libertador nós fazemos essa análise em nós mesmos e detectarmos se isso acontece conosco isto é libertador dais dais demasiada importância aos obstáculos já pensaste nas dificuldades que o Senhor certamente venceu para vir ter conosco e aí é uma reflexão para todos nós é assim de grande importância esse ensinamento né que vamos encerrando o nosso programa por aqui mas que a gente veja se nós não inventamos obstáculos se nós não aumentamos se nós não ficamos vivendo apenas em torno dos obstáculos quando na verdade a solução é agir e servir muita paz você ouviu na rádio Rio de Janeiro ensinamentos de Paulo de Tarso com Berenice Lima